Fábio concentrado, aí o Diego Souza, correu pra bola, a paradinha, pé direito, goooool, Diego Souza, cobrando o pênalti, e aí abre um sorriso, torcedor tricolor, saiu, parou, e aí depois na sequência o movimento final pra conclusão, tento do lance, tudo legal, Fábio não foi na bola, concentrou-se ali o Fábio, mas arriscou seu lado esquerdo, toda a experiência do Diego Souza batendo no canto direito, o Fluminense empata no mineral.